Civilização 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 Aonde está você? E este mundo é só se acertei a poder Se não vai, oh vai, oh vai você Se não vai, oh vai, oh vai você Se não vai, oh vai, oh vai Se não vai, oh vai, oh vai você Se não vai, oh vai, oh vai, oh vai Se não vai, oh vai, oh vai, oh vai, oh vai Se não vai, oh vai, oh vai Se não vai, oh vai, oh vai Se não 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 vai, oh vai Amém. 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 Amém.